Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Ivanov Honran Mikael Ivanov 2 de outubro de 2010 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar pessoas também que jamais vi. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Chefe Corton. Quer dizer que eu sou aquele que preside a venerável Assembleia dos 24 Anciões. Chamam-me de Chefe Corton, porque nós somos todos, parece, os velhos Cortons, não é? Então, eu venho sempre entre vocês para discutir com grande prazer, trocar com vocês, ouvir suas questões, se possível, com relação à evolução atual, As evoluções que vocês vivem e que nós vivemos aos seus lados, é claro. Então, eu os escuto. A fonte pode se encarnar sobre a Terra para acompanhar as evoluções em curso? Então, caro amigo, a fonte e o Sol Central das galáxias, Alcione, tem a particularidade de poder estar por toda parte e ao mesmo tempo. Vocês são uma extensão da fonte. Vocês são os filhos da fonte, como eu sou um filho da fonte. Filho da lei de um, a fonte é um. Não confundir com pai e mãe, não é? Mesmo se a fonte é pai e mãe. Mas há especificidades que podem ser tomadas por consciências que vão levar literalmente à vibração da mãe ou à vibração do pai. A fonte está presente e onipresente, desde a partícula de luz, até mesmo, e mesmo se eles a recusem, nos maus rapazes, vocês sabem, aqueles que eu chamo agora de fantoches, não é? Eu quero dizer com isso que a fonte, ela pode efetivamente manifestar-se nesta matriz, mas ela não se manifestará jamais pelo que é chamado de encarnação. A fonte, tendo toda latitude e toda liberdade para estar presente no conjunto das criações, mesmo falsificadas, se ela quer se manifestar na terra, ela vai criar do zero um corpo. E esse corpo é um corpo temporário que vai se desagregar, porque o coração da fonte não pode penetrar esse mundo durante mais de certo número de anos. Portanto, a fonte é totalmente capaz de criar um corpo que vai subsistir nesta dimensão durante certo tempo. Geralmente, esse não pode ultrapassar 14 anos. Aí está o que se pode dizer da fonte. Portanto, ela já formatou e criou um corpo para se dar conta, através da carne, do que acontecia nesse mundo. E ela, naquele momento, criando esse corpo, apareceu na idade adulta por certo tempo. Ela já o fez por duas vezes neste século. Aí está o que se pode dizer. A fonte não pode estar ausente de qualquer criação, qualquer que seja, qualquer que seja o universo, quaisquer que sejam os multi-universos, os super-universos e as dimensões. É a grande característica da fonte de estar em cada parcela e no todo ao mesmo tempo. E como seres humanos, temos todos uma visão linear e fragmentária. Quer dizer que, quando se está num corpo, que se é esse corpo, mesmo se falamos do espírito e da alma, não se vive a experiência da multidimensionalidade. Hoje, pode-se estar em um único lugar e, por vezes, em dois lugares. É tão raro que isso se chama de bilocação. Alguns sábios, mas quando vocês são multidimensionais e não estão sujeitos às leis da atração e da gravidade, vocês podem se manifestar de múltiplas maneiras, em múltiplas dimensões, em múltiplos estados e em múltiplas formas ao mesmo tempo. É muito difícil, como dizer, para conceber assim com o cérebro, mas é a estrita verdade. Então, sim, a fonte manifestou-se nesse mundo inteiramente. Questão Ela vai novamente se manifestar? Ela não tem necessidade. Eis que vocês reencontram vocês mesmos o que vocês são. Recordem-se de que vocês não têm necessidade de um salvador. Vocês têm necessidade de se reencontrarem, vocês mesmos. Vocês não têm necessidade de alguém de exterior e, ainda menos, de um velho crouton como eu. E vocês mesmos. Não é no exterior, é no coração. É preciso ir cada vez mais para o que vocês são. Todas as respostas estão no coração, sem exceção. Portanto, não contem com algo que virá salvá-los. Vocês devem, vocês, se salvar a si mesmos. Então, é claro, vocês terão manifestações específicas e isso vocês sabem. Muitos já começam a perceber as embarcações de luz, mas também embarcações de ferragem no céu. Luzes também no céu. A onda galáctica. Tudo isso é verdade. Mas é você e você sozinho que faz o trabalho e de acordo com sua vibração, de acordo com o que você aceita encarnar nesta dimensão. Vocês irão onde puderem, segundo sua vibração. Unicamente isso. Portanto, a fonte é você, inteiramente. A única diferença é que a fonte, ela sabe que ela é a fonte. E você, você não o sabe ainda. Questão. Poderia nos falar do nascimento do Cristo em cada um de nós? O nascimento do Cristo, historicamente, vem de que riste? São as palavras de uma estrela de Maria. Que riste, quer dizer, filho ardente do sol. Vocês se tornam, que riste, quando despertam sua dimensão de existência em vocês. Como acontece o despertar da dimensão de existência em vocês? Ele acontece unicamente pelo despertar do que é chamado de coroa radiante do coração. Ou seja, não é a vibração unicamente do chacra do coração que já é preciso obter. Mas a conjunção da vibração do chacra do coração com a ativação das duas novas frequências que lhes foram desenvolvidas por um amigo. Ou seja, o que é chamado de oitavo corpo e o nono corpo. Portanto, a comunicação, a passagem pela porta estreita e a irradiação da fonte passando por seu coração faz despertar e elevar o que se chama de coração radiante, que é bem além do chacra do coração. E a coroa radiante, quando ela é desperta, faz de você um kirriste, quer dizer, um filho ardente do sol. Porque naquele momento você vive o fogo, o fogo alquímico. É um fogo que não queima, mas que é vivido como um fogo. É a irradiação do amor, o mais absoluto, que não é condicionado, nem incondicional. É o amor ligado ao retorno à existência. Essa passagem do nascimento de seu Cristo interior é o que está se realizando agora. Alguns de vocês despertaram a mercaba individual e desde 29 de setembro deste ano vocês conectaram todas as mercabas despertadas em uma magnífica rede cristalina de mercaba coletiva interdimensional. O que dá uma embarcação de luz que os seres que a constituem poderão tomar em comum sem passar por uma embarcação de luz, sem passar pelas cápsulas de sobrevivência dos anjos do Senhor que virão recuperar os retardatários que protelam. Então, entre as pessoas que vivem esse coroamento, assim como o chamou Maria ou a redenção, a passagem pelas três cruzes das doze estrelas é o mesmo processo que está em obra atualmente. É claro, ainda uma vez, há quem não queira esse coroamento. É a liberdade a mais absoluta deles. Não se vai forçar as pessoas para irem aonde elas não querem ir. Não se pode pretender na ação de graça da fonte e impedir o outro de jogar, não é? Questão Poderia desenvolver sobre a nuance que vocês fazem entre fonte e pai-mãe? Vocês têm todos um pai e uma mãe comum. O pai comum, de acordo com a carne que lhes permitiu experimentar, antes da falsificação, a estrutura de carbono, é Oriones, Melquisedeque. A mãe, segundo a carne, que criou essas estruturas de carbono, é como sempre os Elohim criadores, é Maria e as outras, porque ela não estava só, que permitiram fecundar a matéria e ali aportar uma liberdade de deslocamento para as consciências livres e unificadas. Portanto, resumindo, vocês têm uma fonte pai-mãe, que se espelha nela mesma, como fonte e reino. Há entidades existentes nos mundos da criação que foram pai e mãe das estruturas de carbono, ou seja, que a consciência delas criou literalmente esta dimensão, na qual os filhos da estrela, os filhos de um, vieram tomar posse de um corpo, mas na época sem falsificação. Quer dizer que havia a possibilidade de estar ao mesmo tempo nesse corpo, mas também ao mesmo tempo em outras dimensões. Não havia separação, a queda é um fechamento na matriz, um processo de separação que os fez esquecer o que vocês são e que nos fez esquecer, a mim também, o que se era. Quer dizer, os filhos da luz e das luzes inteiramente. Portanto, há um pai e mãe na carne, e segundo a carne, e há uma fonte em espírito. Aí está o que se pode dizer. Questão Se o que nós somos é ilusão, e se vivemos num mundo de ilusão, como identificar o que se é verdadeiramente? Penetrando o coração Ora, ninguém pode penetrar o reino dos céus, se não voltar a ser como uma criança. Quer dizer que é preciso que a consciência se torne vibração. É preciso cruzar a porta estreita, chamada de oitavo corpo. É preciso se crucificar a si mesmo, abandonar as crenças e passar na vibração do fogo do coração. Porque no fogo do coração, revela-se o que vocês são. E ainda uma vez, nós sempre o dissemos, vocês não podem penetrar a verdade do que vocês são, aderindo mais à ilusão. Isso não quer dizer colocar fim a seus dias, não é? É uma atitude de espírito que se poderia traduzir em termos iniciáticos. É, em primeiro lugar, a transfiguração e, em seguida, a crucificação. É o único modo de ir para a ressurreição. Vocês são ajudados pela qualidade das vibrações e a qualidade das partículas que se derramam sobre a Terra, desde quase 30 anos. Mas, ainda uma vez, ninguém pode fazer o trabalho em seu lugar e ninguém pode salvá-lo a não ser você mesmo. Portanto, é um problema de identificação, de projeção. Encontrar a verdade não se faz por dedução. Encontrar a verdade e a vibração não se faz pelo conhecimento. Jamais. Isso lhes foi dito. É preciso voltar a ser como uma criança. Quer dizer, aceitar não ser mais nada. Não mais se identificar ao papel que você desempenha para encontrar a verdade. Assim é, e assim foi, repetido em muitas tradições. É o sacrifício de Abraão. É o mesmo princípio. É o sacrifício do Cristo. É o mesmo princípio. Cabe a você saber onde é seu reino. Cristo dizia, meu reino não é desse mundo. Vocês acabam de viver o coroamento de sua realeza para aqueles que ativaram as coroas. Mas vocês não podem viver isso enquanto consideram que seu reino é aqui. Mas é sua liberdade a mais estrita. Se vocês querem aderir a uma estrutura de carbono e estão persuadidos de que nessas estruturas de carbono se encontra seu futuro, eu os tranquilizo. Será. Questão. Qual era o interesse da falsificação para os maus rapazes? O interesse era de se crerem criadores, porque eles pensavam em sua lógica de fantoches, que quando se cria algo, se tem poder sobre a criação. Isso não é da criação. Isso se chama de escravidão. Eles não foram capazes de aprender que as criadoras ou a fonte tornam toda a criação livre e definitivamente livre. Ora, a palavra livre no espírito daqueles que organizavam os mundos era impossível. Eis que organizavam os mundos e os influenciavam por regras dentro da liberdade. Por exemplo, um planeta, ele não gira em quadrado, mesmo nos mundos unificados. São as leis geométricas e matemáticas. Eles quiseram fazer a mesma coisa para os espíritos, torná-los quadrados. E vocês veem no que isso dá. Um espírito é liberdade. Não há ser fixo dentro de uma forma, como vocês foram, mas para viajar nos multi-universos, nas multidimensões, fazendo passar a totalidade da consciência de uma dimensão à outra e, portanto, de uma forma à outra. Isso que foi vendido é o interesse de dizer que se comprimimos a luz, ela vai crescer. E a luz não é feita para ser comprimida. A luz não é feita para ser. Quer dizer, aparecer e viver. E em nenhum caso para ser comprimida e ocultada. Portanto, é uma grande dissimulação. E vocês verão, aliás, que quando vocês se extraírem da matriz, mesmo no que vocês têm, suas vidas passadas, suas memórias, sua experiência, não pode mais nada dizer nos mundos unificados e é totalmente dissolvido. E há alguns sábios, alguns místicos, que viveram esta dissolução e do que eles falaram, sobretudo no Oriente, que além de qualquer identificação da forma, vocês se fundem na fonte, vocês se tornam impessoais, vocês se tornam Brahma, vocês perdem qualquer marcador ligado à ilusão. Quando vocês se tornam isso, qual importância tem seus papéis que vocês tiveram? Fossem eles os mais prestigiosos desta criação? Mas nenhum sentido. Mas a problemática é que vocês são identificados a esse corpo, a esta evolução, A desidentificação é a crucificação. A testemunha ao nível de seu corpo, de que algo se abre nesse nível, é a coroa radiante do coração. E depois de um pouco, o despertar das três lareiras, que não vai se fazer em um minuto. Alguns já o viveram e outros vão levar um pouco mais de tempo para vivê-lo. Mas assim que a coroa radiante do coração esteja despertada, assim que o triângulo sagrado ponta para baixo no coração esteja ativo, vocês sabem pertinentemente onde está a verdade e onde está a ilusão, mesmo se vocês estão ainda na ilusão. Vocês o sabem porque vocês o experimentam. Não é mais uma crença, é a verdade do que vocês vivem. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, eu agradeço por sua escuta muito atenta e então, sobretudo, vou desejar-lhes muito boas vibrações, porque é o que os coloca na consciência unificada. Vocês não podem pretender estar na consciência unificada se não vibram, se não vivem esta consciência. Ainda uma vez, não é na cabeça, não é um desejo, não é um ideal, é um estado, é profundamente diferente. Então, eu lhes digo até muito em breve e vão cada vez melhor. Estaremos em breve reunidos. Até breve!